E a gente vai agradecer aí o pessoal da Cultura, a Secretaria de Cultura daqui de Uberlândia, juntamente com a Prefeitura, que nesse momento aí de pandemia está dando a força aí para os artistas aqui de Uberlândia. Muito obrigada a vocês aí, viu, gente? Valeu mesmo de coração, a gente agradece muito. Diz que não precisa viver sonhando tanto E vivo a fazer demais por você Diz que não precisa A cada vez que canto Uma canção Não há mais Pra você Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga, não precisa Ah, ah, ah Tem que ser assim Desceu meu coração Não diga, não precisa Ah, ah, ah Eu já sonhei com a vida Agora vi no sonho Mas viver ou sonhar Com você Então não faz Não diga, não precisa Não diga, não precisa Não diga, não precisa Eu digo que é preciso Pra gente se amar demais, nada mais Mas tem que ser assim, pra ser de coração Não diga não precisa, ah, ah, ah Tem que ser assim, é seu meu coração Não diga não precisa, ah, ah, ah Mas tem que ser assim, pra ser de coração Não diga não precisa, ah, ah, ah Tem que ser assim, é seu meu coração Não diga não precisa, ah, ah, ah Não diga não precisa, ah, ah, ah Não posso esquecer aquel amor Foi lindo aquele sonho que vivi Foi mais que um simples caso, foi paixão Fechei meu coração Não distante daqui O amor não escolhe a hora e nem lugar Pode ser aqui ou em outro país Achei que era ilusão, mas me enganei Eu me apaixonei Lá eu fui feliz Lá eu fui feliz E se sentir Sei que vou lembrar Momentos que não morrem mais O romance bom demais E eu não paro de sonhar E se sentir Sei que vou voltar Pra rever o meu amor E se sentir eu logo vou O amor vai me levar Me lembra aquela transa que voltou Ao som de um lindo caldo E rock, 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 rock E nas viagens do meu pensamento E vivo os bons momentos Com curas de amor E se sentir Sei que vou lembrar Sei que vou lembrar E se sentir Sei que vou lembrar E se sentir Sei que vou lembrar O amor vai me levar O amor vai me levar Pra rever o meu amor E se sentir Eu logo vou O amor vai me levar O amor vai me levar O amor vai me levar Você sempre fez Dos meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro Eu nem me lembro quanto tempo faz Meu coração não sabe contar os dias A minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja No seu passado Mais uma página Que foi O seu diário arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Na minha vida Talvez eu seja No seu passado Mais uma página Que foi Do seu diário arrancada Do seu diário arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Na minha vida É isso aí Mais uma vez a gente quer agradecer O pessoal aí da Secretaria da Cultura Daqui de Uberlândia E também juntamente com a Prefeitura O prefeito aí A administração Olhou pra parte Pro lado dos artistas De Uberlândia Que nessa pandemia aí Tá passando uma certa dificuldade Então a gente agradece vocês pelo carinho Muito obrigada mesmo Viu? Tá louco? No começo eu entendia Mas era só cama Não tinha amor Eu lembro Eu lembro quando você dizia Eu vou desligar Porque ela chegou E a gente foi se envolvendo Perdendo medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração Tá mais aceitando Só metade Você te ama É uma ciumeira É uma ciumeira Atrás da outra Não quer ser amante É uma ciumeira Atrás da outra E a gente foi se envolvendo Perdendo medo Perdendo medo Perdendo medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração Não tá mais aceitando Só metade Você te ama É uma ciumeira É uma ciumeira Atrás da outra Tem que dividir seu corpo Pra sua boca Tá bom que eu aceitei Por um instante A verdade é que amante Não quer ser amante É uma ciumeira Atrás da outra Tem que dividir seu corpo Pra sua boca Tá bom que eu aceitei Por um instante A verdade é que amante Não quer ser amante É uma ciumeira Atrás da outra Deus criou o universo em harmonia Deus criou o universo em harmonia O calor aos nossos dias Fez a lua pra servir de inspiração E a chuva pra matar a sede do sertão Fez o rio só pra se encontrar com o mar Deu o tom a minha voz O meu cantar Fez a árvore A fruto E a flor Fez o homem A mulher E fez o amor E fez você pra mim Criação divina Que eu ganhei do criador Deus criou pra cada um Seu próprio dom E junto com cada talento Uma missão Pra usar força Pra usar força A fama Astúcia E o poder A outros Eu a inquietude Do saber Da pedra Fez o diamante A prata O ouro E deu pra cada criatura Um tesouro Ele guardou Ele guardou A joia de maior valor Deu de presente E preço humilde E cantador E fez você pra mim Como a prima de um artista sonhador Deus fez você pra mim Criação divina que eu ganhei do Criador E fez você pra mim Obra-prima de um artista sonhador Deus fez você pra mim Criação divina que eu ganhei do Criador Deus fez você pra mim Criação divina que eu ganhei do Criador Tem um coração dividido entre a esperança e a razão Tem um coração é melhor que não tiveras Esse coração não consegue se conter ao que tua voz Pobre coração, sempre escravo da ternura Se dera ser um peixe, parem teu lípido, apare o mergulhar Fazer borbulha de amor pra te encantar Passar a noite em claro, dentro de ti Um peixe para enfeitar, decorar sua cintura Fazer silêncio, amor, a luz da lua Saciar essa loucura, dentro de ti Criação divina que eu ganhei do Criador Criação divina que eu ganhei do Criador Passar a noite em claro, dentro de ti Um peixe para enfeitar, decorar sua cintura Fazer silhuetas de amor, a luz da lua Saciar essa loucura, dentro de ti Um peixe para enfeitar, decorar sua cintura Fazer silhuetas de amor, a luz da lua Saciar essa loucura dentro de ti Uma noite para amigos até o fim Cara a cara, beijo a beijo e viver Para sempre junto de ti Para sempre junto de ti Para sempre junto de ti Branca e ardente Então te esperei Só por ti Branca e ardente Branca e ardente Estou aqui Branca e ardente 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 Obrigado.